Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Atypical Categoria Literatura e ficção A série traz como personagem principal Sam Gardner, interpretado por Kirgui Ocrist, um adolescente de 18 anos que foi diagnosticado no espectro autista ainda na infância na busca por sua independência na fase de mudanças entre o ensino médio e a universidade, a começar pelo seu desejo de ter uma namorada. Mostra de forma divertida os dramas familiares de uma mãe sempre preocupada com o filho, o pai que sempre tenta levar a vida de uma forma mais leve e a irmã que também está se descobrindo e apoiando o irmão em suas aventuras. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!